Como derrotar pânico na ilha. Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ed Nerd. O meu nome é Ed e imagina que você vai passar umas férias de verão numa ilha tropical na Costa Rica. O mojito tá refrescante e a galera é bonita, mas você se vê perseguido por um cara doido chamado Fio Facão. O que você faria pra fugir dessa situação e salvar a sua vida? Não sei. E antes de começar o vídeo, já sabe, mandar aquela moralzinha pra gente aqui no canal, fazer a gente crescer, passando o facão no botão inscrever-se, joga uma bolinha de tênis no botão do sininho e também arremessa uma marguerita no botão do jóia. E segue a gente nas redes sociais do canal, todos os links na descrição do vídeo. Vai lá no meu Insta pessoal, onde eu ensino como caçar duendes na Irlanda. Sem mais delongas agora, bora pro vídeo. Eu vou confessar pra vocês que eu amo esse filme. Toda vez que eu assisto, eu me divirto. Imagina só o filme de slasher no meio do Caribe, numa ilha na Costa Rica. Como é que você não vai gostar de uma coisa dessas? É verdade. Os funcionários de um resort local vão para a floresta relaxar um pouquinho. Se é que vocês me entendem. Eu entendi a referência. O cara começa a vandalizar um cemitério indígena. Mano, sob circunstância alguma, você deve fazer uma coisa dessas. Tem demência? Mais uma funcionária do resort aparece e eles resolvem fazer uma festinha dentro do mazoléu daquele cemitério. Contudo, a porta se fecha subitamente. Eu sei lá, acho que foi o vento. Como é que o vento ia mexer uma porta de pedra? Mas olha só, não era o vento coisa nenhuma. Era uma figura sinistra vestindo uma roupa maia que mata o cara e sai correndo atrás das meninas. Toma aí o nosso primeiro presunto. Mas olha só, as meninas trabalhando naquele hotel por vários verões não conhecem a floresta. Porque elas se separam a tentar voltar pro hotel. Além disso, a gente sabe que se separar num filme de terror é sempre uma má ideia. Aí, falei pra vocês, a loiria encurralada num penhasco e cai. Se fosse eu, teria pulado, né? Pegado ali um impulso pra não bater nas pedras. Afinal, é sempre bom também dar aquela travada no esfínter. Pra que a água não entre em você de uma forma assim meio desconfortável. A água vai entrar com força e destruir seu intestino. A outra mina que afinal tinha pego o caminho correto ao avistar a galera se divertindo na piscina do hotel. Dá aquela típica paradinha clichê. Em vez de correr pra aquele lugar pedindo por ajuda. Burrice. O filme então pula uma hora pra trás. Quando a gente vê os turistas chegando na ilha. Incluindo o nosso massagista e protagonista Lars. Além disso, o filme apresenta toda a equipe de funcionários do hotel. A gente conhece Jenny, de aeróbicos. Juan, dos esportes aquáticos. O Putzman, instrutor de tênis. O Dave, DJ das baladas. E também o principal fornecedor de entor... A gente também tem o Sam, o policial da diversão. E principalmente o dono da ilha, astro do rock, Coconut Peach. Ah, e também tem esses dois caras aí que são grandes amigos. Mas talvez as coisas não sejam bem o que parece. É isso aí, cara. Que coisa mais boiola, hein? No Luauzinho, naquela mesma noite, a gente conhece a lenda de Phil Colette. Ou melhor, Phil Facão. Phil Colette era um funcionário que trabalhava no hotel há 15 anos atrás. Ele se vê atraído por uma mulher muito sedutora pra dentro da floresta. O problema é que algum tempo depois, ele é pego num cemitério indígena defenestrando um corpo. E não bastando isso, todos os funcionários do hotel estavam assistindo aquela cena tenebrosa. Phil Colette, então, anda calmamente em direção ao hotel, pega um facão e tira o seu próprio bingolim. Desde então, algumas pessoas que visitaram o local afirmaram ter ouvido Phil Facão gritando da floresta. Durante uma festa de boas-vindas, Carlos, um dos funcionários, vai investigar um barulho nas lixeiras, no meio da floresta durante a noite, quando você sabe que tem uma lenda local que pode matar você. Mas como eles acreditam que isso é apenas uma lenda local, no dia seguinte, a gente vê a galera brincando de pega-pega, quando um dos funcionários passa a ser perseguido pelo próprio Phil Facão. E é então que o funcionário Cliff, em vez de sair desse labirinto, talvez escalando essas paredes de grama, não. Ele se torna mais um presunto de Phil Facão. Além disso, ele tinha deixado uma mensagem no quadro, dizendo que caso os funcionários alertassem os hóspedes, eles morreriam. E é aí que a gente descobre que os computadores e telefones foram destruídos e os barcos desapareceram. O segurança de Coconut Peach e ex-agente do FBI diz que vai atrair Phil Facão e terminar essa história de uma vez por todas. Porém, ele quer empeitar um serial killer com um graveto de madeira enquanto o outro cara tem um facão. É óbvio que essa história não ia acabar de um outro jeito. Uma outra funcionária tenta fugir no carrinho de golpe. Por que ela não correu igual uma louca, meu Deus? É então que Lars e Putman resolvem patrulhar o litoral da ilha para recuperar os barcos. O que não faz sentido, mais uma vez, é que Lars não leva suas espadas samurai para se defender. Que viagem é essa, véi? Já que ele não aceita machucar as pessoas. Mas pelo menos Putman é um pouco inteligente e leva um facão. No meio da noite, Putman surta e sai correndo em direção à floresta, fazendo com que Lars tem que recuperar o barco sozinho. Ele até acha um dos barcos, só que a hélice está quebrada. É então que o restante da equipe, achando aquilo muito suspeito, prende o Lars dizendo que ninguém havia morrido quando ele saiu do resort. O Coconut Peach diz que ele só precisa aguentar mais um dia até que o barco venha buscar os hóspedes. Nesse momento, tudo que eles tinham que fazer era se isolar numa cabana daquele resort até chegar o dia posterior. Mas infelizmente, eles não fazem isso. Jenny resolve tomar um banho de piscina e é chavecada por um dos hóspedes, que é burro demais para ver o assassino pressa a eletrocutá-lo com uma TV e não sair da água. Mais tarde, o resto do grupo vai atrás de Coconut e cada um começa a suspeitar do outro. Os pais do Dave haviam sido mortos no acidente em um dos shows de Coconut. O Lars, por sua vez, era um fã doente do Coconut e o Juan tinha sido preso no passado por um motivo no mínimo estranho. Porque... Com uma cabra. Mas é tarde demais porque a lenda Coconut Peach já havia sido pego pelo assassino. A Jenny até dá a ideia deles ficarem juntos num quarto até que chegasse o dia seguinte, mas como eles têm um problema de confiança, eles tretam e se separam mais uma vez. Pô, cara, de novo? E o mais surreal de tudo isso é que o Dave vai pra sua cabana ouvir música alta e usar... Numa situação dessas, a última coisa que eu faria seria chamar a atenção do assassino, já que eu estaria sozinho e sem domínio da minha consciência. É óbvio que ele se tornaria mais um presunto. Eles voltam pro quarto de Jenny e percebem que a tranca está quebrada. Em vez de encostar a porta e reforçá-la com a cama do quarto, Jenny se esconde debaixo dela e o Lars, por estar um pouquinho acima do peso, tem que apelar pra meditação seixo no Iê. Anda logo, Lars. O que que tá vindo? Quando Phil Facão entra no quarto procurando por ela, Jenny o prende na cama com uma algema que ela usava pra fins de entretenimento carnal. Contudo, era apenas o Putman que havia entrado lá pra pegar uma lembrancinha da Jenny, já que ele era meio que amarradão nela. No entanto, Phil Facão chega no local e em vez deles encostarem a porta de bambu pra ganhar algum tipo de tempo, procurar as chaves da algema, não. O Putman pega uma raquete e algumas bolas pra se defender do maluco. O resto do grupo se reúne e vão atrás de Sam, que está sendo perseguido. O Sam está desacordado, mas a gente descobre que era tudo um truque dele, porque ele agarra Lars e conta o seu grande plano. Ele revela que Coconut iria sair da aposentadoria e passaria a ilha para seu sobrinho, mesmo depois de Sam trabalhar igual um condenado pra manter aquele lugar funcionando. Lars consegue distrair Sam momentaneamente ao fazer uma massagem tailandesa nele, fazendo com que o resto do grupo saísse de lá. Mas aí tudo dá errado, porque os hóspedes descobrem que tem um maníaco lá passando facão em todo mundo. E aí que a galera surta e passa a viver como se fosse o último dia deles na Terra. No meio dessa distração, Sam pega a namorada de Huan, que finalmente usa a cabeça pra dar umas machadadas na jacuzzi e salvar a sua mina. Com Sam momentaneamente desorientado no chão, Jenny poderia muito bem pegar o machado e acabar com ele, mas ele é mais esperto. Contudo, Lars reaparece e atravessa o corpo de Sam com seu próprio facão. Mas Sam é um lazarento que se recusa a morrer e passa a persegui-los no meio da floresta. Ah, morre? Diabo! Alguém me explica como quatro pessoas não conseguem fazer um linchamento coletivo nesse maluco? Mano, tem várias cadeiras e mesas que eles poderiam jogar nele, mas Huan acha que ir pra floresta é um bom jeito de despistá-lo. Vendo que isso não funciona, eles pulam do penhasco e tentam pegar a hélice de um dos barcos naufragados e instalar no barco que o Lars tinha recuperado. Nesse meio tempo, Sam fere Huan mortalmente, mas Lars consegue prender ele no pier com uma corda. Jenny pilotando o barco dá várias voltas ao redor da estrutura, partindo Sam and Dois. Quando tudo parece bem, a metade de cima do Sam pula no barco e começa a puxar Penélope pra água. Eu sinceramente gostaria de saber como é que ele deu esse pulo sem as pernas. Lars finalmente se irrita e joga o toquinho de Sam no mar, que na verdade é um boneco bem zoado. E assim eles partem dali de uma vez por todas. A gente ainda vê a parte de baixo do Sam indo atrás deles, então eu só vou considerar meio presunto pra conta. A contagem total de presuntos é de 12 corpos e meio. E a melhor morte, na minha opinião, que vai ganhar a medalha de ouro é do Phil Facão, ou melhor, do Sam. Mesmo ele tendo apenas morrido pela metade. E já sabe, quer ajudar o canal a crescer? Vai conferir os outros vídeos da série Como Vencer. Vou deixar um card aqui e todos os links na descrição. Curta também as nossas sagas de terror que estão sensacionais. Sugere quais outros filmes eu tenho que trazer aqui pra esse quadro. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!